Um abraço, uma boa noite e até uma próxima. E-5, Rafa Lima Lima, já voltou, Corrado, pode despedir do Adailton Roger. E-5, Rafa Lima Lima, já voltou, Corrado, pode despedir do Adailton Roger. E-5, Rafa Lima Lima, já voltou, Corrado, pode despedir do Adailton Roger. E-5, Rafa Lima Lima, já voltou, Corrado, pode despedir do Adailton Roger.